Salve, salve, meu povo e minha pova. Estamos aqui. Opa, estamos aqui para mais um episódio de Call of Duty Black Ups 3. Testando a arminha nova. Pistolinha, fenda. Ela é dois tiros, acho. Se pegou na cara, já era. Opa. Ah, pegou só um tiro nele. Pô, o cara amassou três. Hum, então tá. Ah, não deu para mirar. Que bosta, que bosta. Vamos lá. Peguei, eu peguei. Eu peguei o cara, eu peguei. Pacote de ajuda inimigo no ar. Destruam aquela sentinela. Ah, pô, ela dá o delay para atirar. Atirei na porta. Ah, não pode errar o tiro. Errou o tiro, já era. Ah, daí eu fui burro, né? Eu mereci levar na cara mesmo. Sentinela. Inimigo abatido. Ah, não deu habilidade para nada. Ah, pô, cara. Não sabe brincar, não desce para o player, pô. O que é isso? Queimou todo mundo. Ah, carambola. Tô perdido. Ah, morreu, né? Pelo amor de Deus, né? Ô, louco. O que é isso? Ah, passou. Deu sorte, hein, cara. Fante vindo. Ah. Ah, pô, usa, cara. Usa pane. Fui muito burro agora, hein. Ah. Opa. Vejo pegadas. Estou caindo fora. Ah, não adiantou de nada, cara. Não adiantou de nada. Aí não dá. A arminha é boa. O problema dela... É, não. Ela... Ah, ela abatiu. O problema... Volta aqui, cara. Eu nem me liguei nele. É, pra perto ela é boa. E de perto, pegou duas, já era, né? É, legal pra brincar, mas não uma arma boa pra sair matando, né? No geral, bom, até. Divertido. Isso aí, galera. Aquele abraço. Até a próxima. Fui!